E se por um lado existem os péssimos exemplos, por outro tem muita gente bem intencionada que faz a diferença. Em momentos de catástrofe, quando muita gente perde tudo, o espírito humanitário aflora na maioria das pessoas. Ainda bem. Um exemplo disso vem da cidade portuária de Paranaguá, no litoral do Paraná. O Rafael Paes é quem mostra pra gente o que está sendo feito por lá pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Rafael, bom dia pra você. Olá, um bom dia a todos. Olha, o país inteiro está com os olhos voltados ao Rio Grande do Sul desde a semana passada. De fato, muitas pessoas perderam tudo ou quase tudo que tinham, isso sem falar nas vidas de entes queridos. E pra tentar diminuir um pouco dessa dor e ajudar nos dias que virão na reconstrução dessas vidas, muitas campanhas humanitárias estão sendo realizadas Brasil afora. Aqui em Paranaguá, por exemplo, o vice-prefeito da cidade, o José Carlos Borba, que também é empresário do setor de transporte de cargas, encabeçou uma campanha. Ele estacionou no último fim de semana um contêiner em frente ao ginásio esportivo Joaquim Tramujas, que fica no centro da cidade, para que a população aqui do município e de todo o litoral pudessem trazer doações como alimentos, roupas, colchões e produtos de higiene. Vocês veem as imagens comigo agora. Vamos ver então que o prefeito aqui do município, o vice-prefeito do município, melhor dizendo, disse sobre essa ajuda. Com a ajuda de vocês, com a população de Paranaguá, os empresários da nossa cidade, na parte de logística, na parte de transporte, aquele que é o funcionário dessas empresas, que possam trazer aqui pelo menos um kit de higiene pessoal para nós levarmos para o Rio Grande do Sul. São irmãos nossos, são parceiros de toda a vida nossa. E a gente tem que estar, nesse momento, agradecendo a Deus por poder estar aqui na nossa cidade bem e poder ajudar esses que agora necessitam. Esse caminhão que vocês viram nas imagens, ele já foi lotado de donativos. E um segundo agora foi estacionado no mesmo local para que possa ser completado e tem a possibilidade de até uma terceira carreta receber, então, donativos. Todas as doações devem sair aqui de Paranaguá no próximo dia 8, com cerca de 90 toneladas, portanto, de donativos. Mas os organizadores aí pretendem, então, quanto mais possível, quanto mais doações conseguirem angariar, melhor. E os contêineres, então, serão levados, encaminhados até o Rio Grande do Sul, totalizando, portanto, essas cerca de 90 toneladas. Essa expectativa se dá pelo fato de que o ritmo de doações por aqui está bastante grande e tão logo, então, esses caminhões aí cheguem e sejam completados. Pessoal, por hoje é isso. Essas são informações de hoje aqui do sul do país, além de toda a catástrofe. Aqui do litoral do Paraná, a gente consegue mostrar um pouquinho de solidariedade das pessoas em prol aos moradores do Rio Grande do Sul. Eu volto com vocês aí em Goiânia. É isso aí, essa união é essencial nesse momento de tanta dificuldade, né?